Fala galera, tá começando mais um vídeo Antes de começar aí, já vai deixando o like, beleza? Pra você até mexer no canal E sim, você não tá escutando nada Não, 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 não aumente o volume Foi eu mesmo que escutei o volume baixo Pra você pensar Que o som do seu celular tá baixo Isso, agora sim Agora sim Vocês estão me escutando Peguei vocês de novo, hein? Fala galera, tá começando mais um vídeo Já vai deixando o like aí embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal Vamos aí pra algumas perguntas que vocês me mandaram O dente? Tá aqui, ó É, eu acho que foi desse lado No mesmo dia que caiu Eu já fui no dentista É, eu não podia ficar bangando, né? Pra quem me acompanha aí no Instagram Sabe aí que no dia que eu fiz essa pegadinha Eu fui logo no dentista pra pôr outro dente No caso, um implante Por isso que é importante que você me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui, ó Peraí, peraí Deixa eu pegar ele Tá aparecendo aí na tela pra vocês Então é importante que vocês me sigam Arroba Gerson Albuquerque Me segue lá e comenta na minha última foto Vim pelo vídeo E é isso Pra vocês aí que estavam se perguntando sobre o dente Todo vídeo que eu postava Vocês viram me perguntar Ah, Gerson, cadê o dente? Gerson, e o dente? Dente Já tá resolvido O dente já tá no lugar E é isso Mais uma pergunta aqui, ó Gerson Por que você ainda não botou a placa de 1 milhão na parede? Até hoje eu tô em dúvida De onde eu botaria a placa de 1 milhão Porque ela é muito grande Vamos lá colocar a placa de 1 milhão agora Peraí, peraí, peraí Mas antes Mano, eu não achei martelo Então eu vou usar isso aqui Que serve pra bater carne Acho que vai servir Tchau 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 Bom, ficou assim E sim, eu vou ficar com isso aqui Sei lá, porque eu quero Muita gente Mas muita mesmo Tava me pedindo pra explodir o fogão E atendendo ao pedido de vocês Vamos ficar aí Com esse desafio Então eu tô aqui Não sei aonde Tô no meio do mato aqui E vim explodir o fogão Que eu já botei aqui em cima Vamos tirar logo Muita gente tava pedindo pra doar Gente, mas esse fogão Nem pra ajeitar serve Que ele já tinha quebrado É como um carro Se tivesse dado PT Não serve de nada Mera comparação, né? Mostra aí Ó, não serve mais de nada Eu já levei lá pro conserto Mas o cara falou lá Que só presta pra jogar fora Gasolina E pra completar A gente vai estourar Com isso aqui, ó Um bolo Um bolo Eu fui lá, comprei Pedi a mulher Qual a bomba Mais foda aí Que a senhora tem Ela me deu essa aqui Bolo de lamina Ela disse que uma dessa aqui Estourava uma parede Tá bom Uma dessa Tá bom, né? Tá melhor do que o C4 Tá bom, né? Daí eu fiz esse Esse bolo aqui Vou botar dentro do fogão Bolamite Bolamite Vou jogar gasolina aí Cabum Mamãe do que dá Vou mostrar logo o fogão aqui O fogão, ó Tá inteirinho, ó Vou jogar a bomba aqui Só tá sujo, mas Tá inteiro o fogão Não presta, mas tá inteiro Vou tomar cuidado aqui Também com os matos A gente achou um local aqui Que é seguro Mais você Oferecimento Lojão das fábricas Compre agora tudo em até 10 vezes sem juros Acorda, menino Bom dia, Louro José Bom dia, Ana Braga Ai, que bom ter vocês aqui Hoje vamos ensinar aqui Como fazer um bolamite Primeiro Você tem que ter um desse aqui Segundo passo Você bota no forno Depois você Joga a gasolina Olha essa receita, hein Vamos lá E o último passo É molhar o bolo Não pode comer o bolo seco, né Vamos embora Agora sim Nosso bolo está pronto Vou tampar aqui Eu acho que eu comprei muito creme, gente Eu comprei muito creme E agora A cereja do bolo Olha o outro ali, tá Eu vou pra lá também, mas Posiciona lá, Iago Eu deixo A gente vai ficar aqui, ó A gente vai pra lá, pô A gente vai ficar aqui fazendo o que? Tá pegando fogo, bicho Cadê, pô? O bolo pegou aí embaixo Quando eu ver vai ser um pipão O bolo vai ser assim O bolo Eu tô com medo do cara Pegou, pegou Olha lá, olha lá Pegou, pegou, olha lá, olha lá Pegou, pegou, olha lá, olha lá Olha como ficou Meu Deus do céu Tá muito quente Muito quente Olha os vidros Destruiu o fogão, meu amigo Olha só dentro como ficou Saindo fumaça ainda Amor, que bomba do caramba é essa? Meu ouvido doeu, pô Rapidou Explodimos o fogão Se tiver outra sugestão aí De explodir alguma coisa Deixa nos comentários, beleza? Eu tô com a ouvida aqui Apitando Quanta zoada que foi Deixa nos comentários aí, beleza? O que você quer Que eu exploda da próxima vez Instagram, todo mundo aqui que me ajudou Vai tá aí na descrição do vídeo Tamo junto Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esquece de ter deixado o like aí embaixo Beleza? Pra fortalecer o canal E é isso Fica ligado que ainda essa semana vai ter vídeo novo Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui Tamo junto e falou Falou